O número é esse aqui, 0900 700 500. Essas super gatinhas estão aqui louquinhas para dar um gol para você. Um gol 1000 MI com seguro e PVA todinho licenciado. Você recebe na sua casa. Dos 500 gols do Faustão é assim. Tem sorteio todo dia. Uma chuva de gols dos finais de semana. 500 gols do Faustão. Confie na sua sorte. Porro brasileiro, o trabalhismo, o PDT, é uma força histórica da política brasileira. E nós, em nome dessa força, aqui viemos protestar contra o que vem fazendo o atual presidente. Que consideramos não apenas uma malversação, mas sobretudo um crime contra os mais altos interesses do nosso país, do nosso povo. Forçando, à última hora, às vésperas das eleições, inclusive empurrando para as mãos de grupos que controlam meios de comunicação. A venda do nosso sistema de telecomunicações. Francamente, durante o curso da minha vida, não vi escândalo maior contra os interesses nacionais. Não dá pra falar de música no Brasil nos últimos 30 anos sem falar de Torival Caim. Assim como não dá pra falar de arquitetura sem falar de Oscar Niemeyer. E não dá pra falar de cartão de crédito no Brasil nos últimos 30 anos sem falar de Bradesco. Novos cartões de crédito Bradesco. A vida inteira com você. Viva Color Champagne Louro Viva Color Amaretto Castanho Cores vivas da vela Viva Color, a primeira coloração com vitalizador da cor Viva Color Kir Royal Vermelho Cores cheias de vida para os seus cabelos Viva Color com vitalizador da cor da vela Diante de novos desafios, temos de estar bem preparados. Energia C é a vitamina C com sabor de vitória. Aumenta as defesas do organismo, previnem contra gripes e respirados. Com Energia C e muita torcida, vamos vencer. Não vai faltar sabor, energia e vibração com Energia C. É de Brasil! Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém De amor Malve, gostosa como um abraço. A Turma do Caceta e Planeta Vem batendo um bolão com a galera da seleção Sabe como é que você chega numa padaria e fala assim Queria comprar uma baguete Chega pro padeiro e fala assim Vê pra ir a um boquete Hoje, depois de Torre de Babel Caceta e Planeta, urgente Globo, um caso de amor com o Brasil Tchau 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 Você tá louco aqui Eu vim só pedir uma ajuda É, sobre o caso da Da zona boêmia Tem muita gente a fim de mandar a zona boêmia Pra bem longe da cidade Pra onde é que eu vou? Daqui ninguém sai, Leonor Quem tá lhe dizendo é Hilda Furacão Só que essa ideia pode detonar uma verdadeira guerra Dessa vez, tem um santo do lado deles Daqui eu só saio morto Hoje, depois de Caceta e Planeta Hilda Furacão 500 gols do Faustão Tem sorteio todo dia Antes da novela das seis E antes do Jornal Nacional Entre nessa 500 gols do Faustão Um gol pode ser teu Dirijo-me a vocês, meus irmãos Que vivem de salários Nas cidades, no campo Ombro a ombro com os nossos agricultores Vocês que são os sustentáculos dessa nação Vamos nos unir Para derrubar essa política desumana Essa política do desemprego E do abandono Que vem sacrificando o nosso povo Oposição unida para o povo vencer E do abandono Ombro a ombro com os nossos agricultores Amém. 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 Amém.